Café com a Presidenta Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia pra você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, está completando um ano. Explica pra gente qual a importância desse programa para os jovens e para o Brasil. Olha, Luciano, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, é um programa importantíssimo, porque ele amplia o acesso dos nossos jovens ao ensino técnico, oferecido nas escolas federais e estaduais, e também nas escolas do Senai e do Senac. Em um ano, Luciano, 720 mil alunos já se matricularam no ensino técnico e queremos ampliar esse número ainda mais. Com o Pronatec, nós queremos que o país, cada vez mais, tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e contribuir para ampliar a competitividade da nossa economia, Luciano. O Pronatec contribui para melhorar a qualidade do ensino médio no país, não é, Presidenta? É, Luciano, contribui sim. Com o Pronatec, nós estamos fortalecendo um ensino médio integrado, direcionado para a formação profissional, o que torna a escola muito mais atraente e, por isso, reduz a evasão escolar. O Pronatec oferece à economia uma mão de obra da mais alta qualidade, porque as disciplinas do curso técnico são integradas às disciplinas do ensino médio regular, proporcionando maior embasamento científico e tecnológico para o estudante. Veja você, Luciano, nós estamos expandindo a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Somente neste ano, 76 novas escolas técnicas federais começaram a funcionar. Até o final do meu governo, nós vamos construir mais 132 escolas federais. Com todo esse esforço, Luciano, o Pronatec está formando os técnicos para trabalhar nas mais diversas áreas, como, por exemplo, mecânica, eletrotécnica, informática, automação industrial, turismo, saúde, petróleo e gás e dezenas de outras disciplinas que vão ajudar o Brasil a se desenvolver e ter uma economia cada vez mais moderna e competitiva. Presidenta, explica para a gente como é a participação do Senai e do Senac no Pronatec. Olha, Luciano, o Senai e o Senac oferecem matrículas gratuitas em cursos técnicos de alto nível, com professores qualificados, laboratórios equipados e material didático muito bem elaborado. O Senai está investindo, Luciano, R$ 1,5 bilhão financiados pelo BNDES para construir 53 novas escolas e modernizar e ampliar 251 escolas já existentes. Tem outra coisa, Luciano, muito importante. O Senai fez um acordo com o Instituto Alemão Frau Hofer, que é ligado à Federação das Indústrias da Alemanha e que é um instituto de excelência em pesquisa e inovação. Este instituto alemão está ajudando o Senai a montar 85 centros de inovação e de serviços tecnológicos por todo o país, o que vai beneficiar, Luciano, os nossos jovens e as nossas indústrias. Tudo isso ajuda a melhorar o ensino nas escolas do Senai, que atraem cada vez mais estudantes. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Tássia dos Santos, uma jovem de 17 anos lá de Salvador, na Bahia. A Tássia faz o ensino médio numa escola pública e, à tarde, faz o ensino técnico na área de petróleo e gás, numa escola do Senai. A Tássia conta que o curso é ótimo, que eles visitam sondas de perfuração virtuais, que eles têm aulas práticas em bons laboratórios e que os professores, Luciano, têm muita experiência na área. Presidenta, além dos jovens, o Pronatec também está ajudando os trabalhadores? Está sim, Luciano. Com o Pronatec, 700 mil trabalhadores já foram matriculados nos cursos de qualificação profissional para aprimorar seus conhecimentos ou aprender uma nova profissão. São cursos, por exemplo, de manutenção e operação de computadores, eletricista, auxiliar administrativo, soldador, esteticista, almoxarife, auxiliar de operação e logística, azulejista, pedreiro. Todo o nosso esforço é para qualificar os nossos jovens e nossos trabalhadores em todo o país e aumentar a competitividade das nossas empresas, o que ajuda a melhorar os salários dos trabalhadores e a fazer a renda das famílias crescer ainda mais. Presidenta, infelizmente, o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, antes de terminar, eu queria dizer para os nossos ouvintes que todas as informações sobre as vagas do Pronatec estão na internet, no site pronatec.mec.gov.br. Uma boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. E o Café com a Presidenta também pode ser acessado pela internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta Abertura 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 Obrigado.